Música Penitele ralo a identificação da cidadã Ida, Tamba desconfia, envolve e acaso tentativa homicídio. E a segunda semana, Polícia Esquadra Veracruz, município de Ili, Logo é processo de identificação da cidadã Ida, o inicial Zotavê, Tamba desconfia, caixa sangroat, atuou a vítima, E a nenhuma, nem beijar a remanometa, Raihoun, Suco Vila Verde, domingo, semana, Mais ou menos, Tukujito Calan. Esse acontecimento, polícia recolha uma evidência, Haneçam Katana Ida, onde a segura e a escuadra, Moloque apresenta para o Ministério Público. Vítima atuar, caso não aconteça, Há foi na fila, se todos, De repente, se dedão com o inicial Zotavê, Kair Katana, onde a vítima era, Não tenta a vítima, mas beijar a salão. O acontecimento, vítima acara, O processo Kaze Néba-oim. Caso não resiste o número crime 0101-122.dil. Turlei número 5-122.dil.arma.brancas. Bando emakar se sangroat, hodihakanek nohabarak emaseluk nevidang. Na palança ver, bem-vinda se menis. Jemen.